Oi, hoje eu vim fazer com vocês os tentáculos do meu polvinho, mostrar pra vocês como que eu faço aqui os tentáculos do meu polvinho da coleção dos bichinhos bolinhas que são receitas free disponível aqui na minha página do Instagram, tá? Então aqui ó, pra fazer os tentáculos do meu polvo eu começo dando uma laçadinha no meu fio fora do meu trabalho, aqui quando eu trabalhei a base do corpinho do meu polvo eu preservei aqui quando eu comecei as diminuições duas vezes alcinhas ó, trabalhando sempre em BOL eu deixei as alcinhas aqui em cima onde depois eu vou trabalhar o acabamento do meu polvo e aqui embaixo eu deixei as alcinhas também ó, que é onde eu trabalho os tentáculos do meu polvo. Aqui eu tenho 24 alcinhas preservadas, no total eu vou fazer 12 tentáculos, tá? Então aqui ó, depois que eu fiz aqui o meu tentáculo eu vou vir no ponto aqui, no próximo ponto seguinte aqui que eu vou trabalhar e vou puxar a minha laçadinha assim. Vou fechar e vou subir aqui no total trinta e duas correntinhas, então fiz uma, duas, três, quatro e vou seguir subindo correntinhas aqui até trinta e duas correntinhas. Depois que eu fiz as trinta e duas correntinhas eu vou laçar o meu fio na agulha e vou contar aqui ó, uma, duas, na terceira correntinha eu vou entrar e aqui nessa terceira correntinha eu vou colocar dois meio pontos altos juntos. Então aqui eu fiz um e dois meio pontos altos. As duas correntinhas da virada aqui vai valer pelo meu primeiro meio ponto alto, então no total eu fico com três meio pontos altos. Virei no próximo correntinha aqui e vou fazer três meio pontos altos no mesmo espaço. No próximo eu vou repetir essa sequência de três meio pontos altos no mesmo espaço, porque aqui eu vou trabalhar assim até lá embaixo. Pra cada correntinha que eu tenho aqui eu vou colocar três meio pontos altos juntos no mesmo espaço. Então eu sigo trabalhando essa mesma sequência aqui até chegar aqui na base do meu corpinho. Então depois que eu cheguei aqui no final de todas as minhas sequências de aumentos aqui, trabalhando todas as minhas correntinhas, agora eu vou vir aqui ó, na próxima alcinha, no próximo ponto de base aqui e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou fazer o corte deste fio, puxar esse baixíssimo e agora eu vou passar esse baixíssimo aqui pro outro lado. Então eu vou entrar aqui no mesmo lugar onde eu puxei o baixíssimo e por baixo da minha correntinha e vou passar esse fio aqui pro outro lado. Assim. Puxar ele aqui pra baixo. E esse primeiro fio inicial que eu trabalhei aqui e esse aqui eu vou dar um nozinho nos dois aqui. Então eu faço um nozinho aqui. O primeiro nó eu não vou apertar muito pra não repuxar e daí no segundo nó eu aperto bastante pra firmar bem esse nozinho. Posso apertar bem. Essas duas pontas aqui agora eu vou introduzir numa agulha de tapeceiro. Então depois que eu botei as minhas duas pontinhas aqui na agulha de tapeceiro eu vou entrar aqui por baixo ó, aonde eu dei o nozinho eu vou entrar por baixo aqui. E vou passar esses fios aqui pra dentro do meu trabalho pra perder eles aqui dentro ó, em qualquer ponto eu trago ele aqui ó. Puxo bem e aqui eu também vou dar um nozinho nesses fios aqui ó. Pra firmar eles lá na minha fibra, perder eles dentro. Dou um nozinho bem apertado, vou cortar os excessos aqui ó, e vou esconder o resto lá pra dentro do meu trabalho. Assim. Vou ajustar aqui onde eu saí com a minha agulha pra não marcar o meu ponto e tá pronto. Então aqui eu fiz o meu tentáculo, agora eu vou ajustar aqui... O meu cachinho pra ele ficar virado pro lado certo e bem direitinho. Deixar ele bem bonitinho. Tá pronto aqui o tentáculo do meu polvinho e aqui embaixo o acabamento fica bem bonito e não aparece ó. Então é assim que eu faço os tentáculos, é óbvio que se você quiser fazer um tentáculo maior é só você aumentar o número de correntinhas né, e o número de pontos aqui pra ter um polvinho com mais tentáculos. Eu vou terminar o meu aqui e depois eu mostro o resultado final pra vocês, quando eu liberar a receitinha free de mais um projetinho dos bichinhos bolinhas. Diz pra mim aí, tu tá seguindo a coleção comigo e o que que tu tá achando da coleção dos bichinhos bolinha. Diz pra mim aí, tu tá seguindo a coleção dos bichinhos bolinhas. E aí, tu tá seguindo a coleção dos bichinhos bolinhas.